Bom galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui no Cheesecake Factory que vocês estão vendo aí atrás de mim, aqui em Miami, pra poder falar aí de posicionamento de mercado. Por que eu escolhi esse lugar aqui? Desde o início dele, de um atendimento aí, já é fantástico. Isso é algo que faz muita diferença no seu negócio, mas o que isso tem a ver com posicionamento de mercado? Quando eu pedi a água aqui, quando você vem num restaurante desse, muito bem conceituado, nada mais justo do que ter o quê? Uma das melhores águas do mundo, a água Fiji. Essa água aqui, ela tem um teor de pureza gigantesco, fantástico aí, porque se vocês procurarem, vocês irão ver a qualidade que essa água tem. Aí o que ela tem em comum com posicionamento de mercado, falando aí na parte de cosméticos? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. A Tilly Mayakoba, esse é o shampoo ultra hidratação da Tilly Cosmetics, e aí, na parte de posicionamento de mercado, que os dois têm em comum? Ambos são os melhores produtos no seu segmento. A água Fiji, como eu disse aí, é praticamente a melhor água do mundo, e o shampoo de ultra hidratação da Tilly é um dos melhores shampoos do mundo, se não o melhor, porque é algo inovador, e vocês aí do Brasil, garanto que nunca viram nada igual no único produto. Então, pense nisso, tenha posicionamento de mercado, tenha posicionamento no seu negócio, posicionamento na sua marca, porque você fazendo isso, tendo essa posição, tenho certeza que o seu negócio irá fluir cada dia a mais, e você vai ter um posicionamento fantástico no mercado perante seus concorrentes. Não faça cópia dos seus concorrentes, tenha a sua própria identidade. Pode ter certeza que isso vai ser fantástico aí para o seu negócio, para que você alavanque cada dia a mais os seus patamares que você tanto deseja, tá certo? Então fica aqui minha dica com a Tilly Cosmetics, com esse shampoo de ultra hidratação de passo único, que vocês encontram aí para ter no seu dia a dia, tá certo? Espero que tenham gostado, então. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Tchau!